Eu trago atualizações sobre o caso Marielle Franco. Rony Lessa, assassino confesso da vereadora e do motorista dela, deve depor na tarde de hoje no Supremo Tribunal Federal. Essa será a primeira vez que ele fala sobre o caso após apontar os supostos mandantes do crime em delação premiada. Lessa deve ser interrogado a partir da 1 da tarde pelo juiz instrutor Ayrton Vieira, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na corte. Há duas semanas, testemunhas do caso começaram a ser ouvidas, entre elas a jornalista e ex-assessora de Marielle, Fernanda Chaves. Ela estava ao lado de Marielle, no banco de trás do carro, e foi a única sobrevivente do atentado, ocorrido no dia 14 de março de 2018. Ela afirmou que não foi atingida porque o corpo da vereadora foi uma espécie de escudo contra os disparos. A gente vai acompanhar e, conforme as atualizações vão acontecendo, a gente traz aqui para você.